O que vocês estão fazendo aí? Ó, será quem vai jogar tudo fora? Vai, nós trocamos... Eu vou colocar as caixas aqui dentro e vou pisando pra amassar. Isso é melhor, ocupa menos espaço. Tá vendo, ó, coloca certinho aqui, ó. Nós vamos fazer caixa tudo padrão. Tudo numa cor só, ó. Aê, olha gente. Tem muita caixa. Muita coisa pra... Pra organizar. Vai devagarzinho a gente vai... Vai tudo dar certo, né? Vai fazendo tudo, né, Lu? Se eu quiser. Lá dentro tá, assim, uma loucura, mas tá lindo. Eu acho que podia chamar uma caçamba pra jogar essas coisas. Muita coisa. Uma caçamba? É. Mas não sei, tem que ver. Ou a gente levar no lugar da reciclagem. Onde pega, né? É. Tem que recicla? É, pedir pra eles irem pegar ou a gente leva. Mesmo a maçã não vai dar. Acho que nós vamos ter que encaixotar e levar as grandonas. Levar tudo.